Música Eu sou a Laura Mostardeiro da Laura Desapega RS Hoje eu vou mostrar o trabalho dentro de uma residência Essa residência aqui, essa casa vai ser vendida Então o que a gente faz? Qual o nosso trabalho? É vender tudo que tem aqui dentro A gente tem abajur, tem os sofás, tem o cortina, esse lúcio belíssimo É uma casa muito linda Os sofás capitonê, tem dois Temos também tapete Aqui eu tenho poltronas, enfeites, quadros Tudo que tá aqui nessa residência vai ser vendido E aqui depois nessa outra sala, a gente tem a sala de jantar Que tem um bar muito legal, um bar que tem até bebida pra vender A outra prateleira, quadros Aqui também, nessa mesa É uma mesa que a gente botou a louça em cima da mesa pra ficar bem bonito E aqui a gente tem também um faqueiro de prato Olha que bonito Tudo isso tá na casa e a gente vende Esse é o nosso trabalho A gente entra dentro de uma residência, de um negócio E a gente vende tudo que tem Aqui também o balcão com as louças Olha que legal onde a gente está Tem uma coisa muito diferente Uma coleção de bonecas A gente tem a coleção de Barbie De Suzy, de Monsters E também aqui nesse quarto A gente tem uma coleção de bonecas de porcelana E aqui a gente tem um quarto que é muito legal Tem uma cama de casal Quadros A cortina é muito linda também Aqui muito linda Tem ar-condicionado Tem um espelho A cômoda Aqui tá cheio de roupas também pra gente vender E bem legal Porque tudo é possível de ser vendido Agora aqui nesse quarto Tem uma cama belíssima Toda feita de madeira Toda trabalhada Muito linda Ela tem um colchão box Muito legal Excelente Também a gente põe aqui em cima da cama A gente arruma edredom Cobertores Aqui tem alguma coisa de toalhas Cortinas Lençóis Toalhas Também tem malas de viagem Que a gente vende também nas casas Enfim Tudo que tem dentro de uma residência Lá para Desapega vende E agora a gente tá na cozinha da casa Bem legal Tem duas geladeiras nessa casa Temos talheres pra vender Aqui Temos um armário Que tem louças Copos Panelas Tudo isso que ficou na casa Que a família não levou A gente põe pra vender Tudo que eles disseram Laura Vende A gente vende E aqui a gente tem também Micro-ondas Micro Alguns talheres Talheres também Um conjunto de feijoada Uns pirex E aqui a gente passa pra uma outra salinha Que é a salinha do som Que tem aqui Uma antiga eletrola Um conjunto de som Embaixo a gente tem discos DVD Tem tudo Bem legal E aqui a gente tem também Uma cadeira do papai Bem legal Uma sala de descanso De leitura Com tudo que tem dentro Pra gente vender Aqui também tem um pé de máquina Com os enfeites Sofá Abajur E aqui a gente tem a área de serviço Que também Laura Desapega RS vende A gente vende Máquina de lavar roupa A gente vende secadora Vende tudo que tem dentro dos armários Aqui a gente ainda tá arrumando Tá meio bagunçado Por quê? Porque nós estamos nessa etapa do trabalho De arrumação Algumas coisas já tem etiqueta de venda Mas estamos arrumando ainda E agora a gente tá aqui no jardim da casa Também que é muito legal E mostrando o nosso trabalho Quem quiser nos contatar Pode chamar pelo WhatsApp Ou telefone Nós vamos até o local Fazemos uma avaliação na casa De tudo que é possível ser vendido Depois dessa etapa A gente entra nessa etapa Que nós estamos agora Que é arrumar tudo Divulgar e vender Lembrando que a nossa avaliação Não tem custo nenhum Ela não é cobrada E que os nossos trabalhos E as vendas que estão acontecendo A gente divulga na página da Facebook e Instagram Laura Desapega RS O que é isso? É isso? É isso?